E o que acontece, vou tentar dar partida no motor Dei partida, ele fica vibrando e olha aqui, vou dar potência O motor morre, tá ok? É o normal quando cola a paleta, ou seja, ele perde a compressão Isso aí não tem o que fazer, aconteceu com todos É desmontar todos os periféricos de volta do motor e mandar só o bloco pra fábrica, pra austro, tá? Não tem o que fazer, ficou muito tempo parado lá em lém, tá bom?